Fim de ano, com ofertas irresistíveis, os melhores preços estão aqui! Asa de frango real, quilo doze e noventa e oito. Cupim bovim no friboi, peça quilo vinte e seis e oitenta. Picanha bovim na rebife argentina, peça quilo setenta e cinco e noventa. Vinho chileno Santa Rita, cento e vinte, reserva setecentos e cinquenta ml, quarenta e três e noventa. Vinho português Casal Mendes, setecentos e cinquenta ml, quarenta e quatro e noventa. Whisky Ballantyne, setecentos e cinquenta ml, cinquenta e nove e noventa. Jim Bifiter, setecentos e cinquenta ml, noventa e nove e noventa. Copo Natim Figueiredo, duzentos e cinquenta ml, seis e noventa e nove. Feliz ano novo, Cliente Marte Minas! Agradecemos a preferência e desejamos a você e sua família um ano repleto de paz, prosperidade, amor e harmonia. Beba com moderação.